Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. A venda de uma rua de Cuiabá pela Prefeitura para uma rede de supermercados da capital foi anulada pela Justiça. A denúncia da negociação foi feita com exclusividade pelo Jornal de Mato Grosso, que teve acesso aos documentos que comprovaram a transação comercial de mais de R$ 1,5 milhão. O juiz Luiz Aparecido Bertolucci Júnior, substituto da Vara Especializada do Meio Ambiente, determinou por meio de uma liminar que a Travessa Tufiquiaf, conhecida como Travessa do Cotovelo, volte a ser patrimônio público. A Prefeitura de Cuiabá informou que vai recorrer da decisão.